O Mestre um dia sentou-se Num alto monte a olhar Jerusalém qual se fosse Ondas revoltas de um mar Tanta miséria encoberta Tanto mal que ali brotou E a louca cidade aberta Jesus chorando apelou Jerusalém Jerusalém Como eu te quis Agacelhar Mas não quiseste Ser feliz Irás então chorar Hoje no céu ele atende E alonga os olhos também Até em seu sofrimento Qual outra Jerusalém Chama ou feira-se guarida A qualquer um pecador Mas se lhe rejeita a vida Jesus lhe diz com amor Oh pecador Oh pecador Como eu te quis Agacelhar Mas não quiseste Ser feliz Virás então Virás então Choro Jerusalém Jerusalém Como eu te quis Como eu te quis Agacelhar Agacelhar Como eu te quis Mas não quiseste Ser feliz Mas não quiseste Ser feliz S2021 Com todas as minhas Totes Amas Tchau Astronom No Tchau